Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos um vídeo de compras, compras que tenho feito nos últimos tempos, agora assim para a primavera. E antes de eu começar a mostrar-vos aquilo que comprei... Não estou engraçada, desculpem. É que eu agora olhei a limpa... Ok, vou-me recompor. Como eu estava a dizer... Tipo, ainda parece-te... Como eu estava a dizer, antes de começar a mostrar aquilo que comprei, eu quero-vos só perguntar uma coisa e digam-me nos comentários. É que eu tenho recebido várias mensagens e tenho tido vários comentários a perguntar porque é que eu nunca faço vídeos de recebidos. E eu não tinha a noção que vocês gostavam, é tão simples quanto isso. Portanto, se vocês gostarem, eu posso tentar fazer no futuro vídeos de recebidos. Eu não costumo fazer muitos porque, sinceramente, é um tipo de vídeos que eu não aprecio muito, para ser o mais honesta possível. Mas se vocês gostarem, eu tenho todo o gosto em trazer-vos esse vídeo. Eu sei que pode ser interessante para vocês porque, muitas vezes, eu recebo algumas coisas em primeira mão das marcas e é interessante mostrar-vos o que é que é novo, o que é que eu recebi, o que é que eu... E se eu já tiver experimentado o que é que eu acho. Mas, pronto, eu nunca tinha feito um vídeo assim mesmo, só de recebidos, recebidos, recebidos. Por isso, se quiserem ver, deixem-me nos comentários e desculpem se vocês querem muito ver esse vídeo e eu nunca fiz. Desculpem, sério. Vamos, então, passar às minhas comprinhas e vou começar com o calçado que é para poder meter-lo no chão. Eu vou começar com estas sandálias aqui, que são da Bershka. Elas são super giras, são um bocadinho mais pesadão. É assim, não é o meu estilo favorito, não é, mas são tão confortáveis. Elas são muito giras e muito confortáveis, apesar de tudo. Portanto, eu dei-lhes uma oportunidade e gostei mesmo de as ver no pé. Se as tiras fossem um bocadinho mais fininhas, eu se calhar gostava ainda mais delas, mas acho-as muito bonitas na mesma e tanto eu gostei como a minha mãe nós comprámos as duas igual. É verdade, twininho. Ah, e elas foram, acho que R$29,90, acho que parece assim de género. E depois, na Zara, o outro sapatinho que eu comprei foi este aqui, que já é muito mais o meu gosto pessoal, mas, apesar de ter um salto assim pequenininho e tal, ele é muito confortável. Ele magoou em todo o sítio que possa magoar. Não sei se o meu pé ainda não se habitua ou não, mas ele magoou aqui, aqui, ele magoou em todo lado. Os meus pés ficam acabados com eles, mas são muito giros, são muito lindos. E foram também, acho que foram 25 ou 29. Pouco arrependida só porque eles magoam, porque eles lá lindos são. Agora, casacos. Casacos porque eu já comprei mesmo há muito tempo. Eu acho que ainda conseguem encontrar, mas não tenho a certeza. O primeiro foi este aqui, porque eu não tinha nenhum casaco destes em preto. A sério, eu tive um há uns tempos, mas depois acabei por me desfazer dele, porque já não gostava, porque ele estava-me enorme e não me ligava bem. Então, eu comprei este também na Zara e ele estava muito barato. Ele estava a R$19,95, portanto eu estava em promoção. E eu gostei imenso, fica super bem. Tem este corte assim, mais na diagonal, que eu adoro. E, portanto, eu tive de trazer. E vejam o vício da pessoa que não se contentou com o preto. Trouxe também o cor-de-rosa. Cor-de-rosa é um bocadinho diferente, mas eu amei também por ter estes folhinhos. O preto também tem assim uns folhinhos. Deixei-me cá a mostrar-vos melhor. Aqui na parte de baixo tem estes folhinhos que eu achei lindos, lindos, lindos de morrer. E este cor-de-rosa tem o folhinho também na manga. A manga é um bocadinho há 3 quartos, não é completamente até ao fim do braço. E depois também tem este pé plumozinho aqui. Eu achei muito fofinho, adorei a cor. Este foi um bocadinho mais caro que o preto. Este foi 29, mas eu adorei esta cor. Portanto, tive mesmo, mesmo, mesmo de o trazer também. E está aqui uma confusão, meu Deus. Mas eu não me esqueço de nada. E o último casaco que eu comprei, este é tipo um blazer. Vocês já estão fartas de o ver. É este blazer aqui. Ele é assim, tipo pele de pêssego. Muito lindo. Também o rosinho é muito bonito. E eu achei que ele foi baratinho para o que é. Ele foi também 29,90. E eu gostei mesmo dele. Ele tem assim um bocadinho há de oversize. Tanto que eu trouxe o tamanho mais pequeno, mesmo assim ele fica bem largo. Mas eu até gostei. Até gostei de me ver com ele. Fica muito bem. E vocês estão fartas de ver looks com ele no Instagram. Portanto, eu vou passar à próxima peça. Porque esta peça já está mais que vista por vocês. Olha, vamos passar então a partes de baixo. Eu comprei algumas partes de baixo porque o ano passado, no final do verão, eu desfiz-me de praticamente todos os meus calções. Porque ou já estavam gastos ou já estavam tipo estragados. Não interessa. Eu desfiz-me de praticamente todos. Então este ano eu queria calções e não tinha. E então eu fui à procura de calções. E dos primeiros que eu comprei foram estes assim. Eles foram na Bers, que foram muito baratos. Eles são cinza. Têm também assim, dão para dar um lacinho à frente, que é tipo o meu calção preferido. Depois ficam bem flowy. Eles até dão um certo ar de saia, de tão flowy que ficam. E são muito gires. Eu gostei do cinzante, que eu sou muito básico. Normalmente com partes de baixo. Então tentei apostar assim umas coisinhas mais diferentes. Depois, na Bers, que eu comprei dois iguais. Não me julguem, não me julguem. Vocês sabem que eu sou assim. Eu sei que há muita gente assim, quando gosta de trás, no dobro. Eu podia estar na promoção dois por um, mas não estava. Infelizmente não estava. Então, eu vou-vos mostrar os dois. Estes são os pretos, que também têm um lacinho. Se podem dar um lacinho à frente, também estou farta de os usar. Vocês já viram no Instagram. Despeçam mais apresentações. E este eu também já mostrei no Instagram. Fizeram um mega sucesso. São iguaizinhos aos pretos. Só que são neste rosa, magenta. Cheguem. Eu gosto muito desta cor. E acho que é diferente e dá assim um upzinho no look. Eu sou muito básica, como eu vos disse nas partes de baixo. E então, achei que ter assim cores diferentes para calções. E para saias e assim. Acho que era uma boa aposta. E por falarem cores diferentes, eu comprei mais um calção, de uma cor diferente. Também da Zara. Ah, e aqueles foram 25. Acho que foram 25. Este aqui acho que foi 20, 19, 90. Acho que sim. E também é assim parecido, só que é do material mais riginho. Mais durinho. E também dá para dar o laço, mas fica de lado. E estes são mesmo subidos. Quase que me vêm até ao peito. Mas eu gosto. Eu gosto. Faz me lembrar um bocadinho aquela calça do palha assim, tipo muito alta. Mas eu gosto, gente. Eu acho muito giro. E por fim, de calções. Eu comprei as calções de ganga que ainda nem usei, porque não tenho estado assim grande tempo... Quer dizer, por acaso tenho, é que não tenho usado. Não vou arranjar, desculpa. Não tenho usado, porque pronto. Eles são assim, com esta lavagem escura que eu achei linda, linda, linda. Eles são da Stradivarius. São premium quality. Mas eles foram muito baratos. Eles foram 18 euros. 17,95. E são super, super giro. Da Bershka. Vamos saltar aqui para a nossa amiga Bershka. Eu não costumo comprar quase nada na Bershka, mas este ano não sei o que é que me tem dado. Nem na Bershka, nem na Stradivarius. Mas este ano eu tenho comprado imensas coisas, porque acho que a coleção está muito gira. Muito semelhante. Não é a da Zara, mas muito semelhante ao estilo da Zara. Então eu encontrei lá esta camisa lá aqui. Muito gira. Ela é assim um azul bebê, com risquinhas brancas. Não sei se conseguem ver bem o padrão dela. Eu achei tão, tão bonita. Achei mesmo gira. Depois assim, só com um braço que fica super bem no corpo. E ela foi apenas 12,95 euros. Ou 99, ou 90, whatever. Ela foi muito acessível mesmo. Por isso eu fiquei super contente de ter encontrado. E eu nem gostava muito da Zula, mas este ano, este azul assim, bebê, tem roubado o meu coração. E, antes que me esqueça, esta camisola também é nova. Eu também a comprei há pouco tempo. Ela é da Zara. Também foi acessível. Foi 17,95. Portanto, 18 euritos. Eu tenho isto aqui. Tive assim o vídeo todo. Ok, eu tenho andado aqui com cordões o vídeo todo. Mas pronto. Ela é assim toda em renda, pois tem este cut-out no ombro, que eu acho super neat. Também tem em branco e acho que também tem em preto. Portanto, é uma questão de verem a cor que gostam mais. Mas eu só não trouxe a branca, pois já tenho imensa coisa branca. Mas nem sei se eu vou lá buscar. Não sei. Outra da Zara, que eu amo de paixão. E esta eu perdi mesmo a cabeça. Eu, juro-vos, fiquei assim... Porquê? Isto foi aquela compra por impulso do género. Eu amo, eu tenho de ter. Mas, tipo, já passaram para aí dois mesitos. Há um mês e meio acho que eu tenho e fiquei assim, mas porquê? Mas eu gosto muito dela. É esta aqui. Ela é assim toda também em crochêzinha. Ela fica assim também com os ombros de fora. Não é cut-out, é mesmo tipo todos de fora. Ela fica mesmo muito bonita no corpo. É assim, cropezinha e tal. Linda, mas não vale 25 euros. Foi 25? 26. É 25,95. Acho que não vale o preço, sinceramente. Portanto, se forem na minha onda de janeiro, tem de ter porque é linda, esperem pelos saltos. Porque eu tive vontade de me matar depois de ter cortado a etiqueta. E na onda assim dos cut-out, eu comprei também esta aqui, que também foi muito bonitinha. Acho que ela foi 15 euros. E é assim branquinha, porque branco. Branco é branco. E também fica muito bonita. É assim também, mais uma vez, em crochê, renda. Era o que eu soube de distinguir muito bem. Mas, pronto, é assim, aquela camisola leve de verão faz-me lembrar imenso o look festival. Portanto, esta camisola com aquele calção de ganga da Stradio, pronta para arrasar no show. Na Bershka, eu comprei lá este lincinho, que eu achei super giro. E ele foi, acho que foi 5 euros, um cadácio assim. Eu ainda não usei, porque... Eu coloco... Quer dizer, eu usei no dia em que comprei, mas eu comprei e depois meti logo. Mas depois, pronto, foi só... Temos de voltar para casa. Mas eu já tentei usar, só que depois parece que me aquece muito o pescoço. Portanto, eu acho bonito. Mas isto calhar é daquelas coisas que eu só vou conseguir usar à noite. Porque de dia eu fico, tipo... Que sufoco. Mas ele é super giro e não é muito caro. Eu gostei imenso deste tom, também, rosinha bebê com o branco. Da Stradi, eu comprei duas camisolas e esta foi quase do 2x1. Elas são iguais, mas... Eu, na altura, quando as vi... E vou-vos mostrar enquanto falo, senão isto fica muito grande. Pronto. Eu, na altura, quando as vi, elas eram 19,95. E eu fiquei. Leva branca ou leva azul? Leva branca ou leva azul? Não tinha que ir azul porque está para lavar. Mas deixei aqui uma fotografia. Já coloquei uma fotografia no Instagram com ela. E elas eram 19,95. Eu pensei, não vou dar 40 euros por duas camisolas. Portanto, não há nenhuma. Não sei o que é que me deu, mas disse. Não levo nenhuma. Foi no outro dia à Stradi, por acaso. Até foi com uma amiga minha, que ela é que queria comprar umas coisas. E estavam lá as duas. Metade do preço. Ou seja, estava cada uma a 10 euros. E pensei, ok, vai no 2x1. E trouxe a branca e a azul. E elas são... Eu até vou ter tirado aqui, senão vocês não veem bem. E desculpem, lá ela está um bocadinho enrodelhada. Elas são assim, com decote em coração. Acho que fica linda e muito elegante. E depois a manguinha vem assim. Não fica de cá de cima. Ficam muito giras. Eu adorei. Mais uma vez, eu não era assim fã de azul. Mas eu... Este eu não sei o que é que se passa comigo. Mas pronto. Eu gostei muito delas. Vou até de só de aportar um bocadinho porque elas ficam largas, assim, nas costas. A branca ainda fica mais larga que a azul. Não sei o que aconteceu, mas fica. E esta é a última camisola. Só tenho mais um vestido para vos mostrar. Esta aqui é da Berska. E eu achei que ela era muito gira, assim, para uma noite mais fresca. Ela é, assim, neste tom rosa magenta. Mais uma vez, mas parecido com o tom dos calções. Atrás ela aperta com dois atilhos. E depois o que eu gostei mesmo foram as mangas. Acho que as mangas são, assim, um charme. E isto com uma calção... Uma calção? E isto com um calção preto, por exemplo. Uma sandália. Está muito bonito para sair à noite. Para ir, por exemplo, a um barzinho. Ou uma esplanada em que às vezes está um bocadinho frio. Mas que a gente não nos apetece levar casaco. Portanto, eu achei que ela foi uma boa companhia. Ela também foi muito baratinha. Foi 17, 18. Foi por aí. Não chegou aos 20. Por isso eu achei... Sim, senhora. Bom achado. E por último, mas não menos importante. Eu tenho aqui este vestido que eu achei um amor mais uma vez. Azul Bebé com umas risquinhas brancas. Eu sei que vocês podem até pensar que ele parece uma bata. Mas ele fica tão amoroso no corpo. Tão amoroso. E é o vestido que eu vou utilizar no meu dia de anos. Portanto, eu depois vou postar a foto. Eu não vou mostrar já como é que ele fica. Porque eu quero que seiasse uma surpresinha. É assim, eu acho que eu vou utilizar. Mas não estão a dar grande tempo para sábado. Portanto, eu não sei se vou ou se não vou. Mas de qualquer modo, por acaso, não utilizar. Eu primeiro que vos mostro depois é um no corpo. Porque ele é lindo. Ele é muito giro. E o melhor de tudo, pessoal. É calção. É calção. Tem a calceneta por baixo. Portanto, não se vê nada. Posso estar à vontade. E foi este o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Deixem um gosto se vocês querem ver mais vídeos de compras aqui no canal. Porque assim que eu fizer, junte os trapinhos e mostro-vos tudo. Nós vemos então no próximo vídeo. Até sábado, que é o meu aniversário. E um grande beijinho a todos. Tchau. 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 E aí